Encontrei as sementes que queria na loja Wayne e aqueles bulbos de begônia dobrada vermelha também e comprei este novo fertilizante. É claro que Luiz Fontes não vai aprovar. Ele acredita nos círculos das estações na direção do vento. Ele não acredita em nitrogênio, nem fósforo, nem essas superstições de gringo. Ele acredita em Stroumen. Senhor e senhora Everton, podem entrar no consultório, no corredor, depois do laboratório do raio-x. E há quanto tempo estão morando nessa aldeia? Nós fomos para Ibarra em janeiro, então tem um pouco mais de um ano. Bem, com este diagnóstico, a experiência indica que seu marido pode contar com seis anos ativos, mais ou menos. Tem certeza disso? Não há dúvida de que seja leucemia? Nenhuma dúvida. Mas há medicamentos. Às vezes os sintomas podem ser prolongados por um tempo considerável. Seis anos. É a média. Seis anos ativos. Ativos dentro do limite, é claro. Deve evitar estresse, fadiga. Seis anos há muito tempo. A mina vai estar funcionando antes disso. Tchau. 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 Tchau.